Sua loja precisa conhecer o Denon DJ X1850 Prime DJ Mixer. Quatro canais com entradas selecionáveis, efeitos sincronizados e touch strip para divisão de tempo, equalizador de três bandas tradicional ou isolation, filtros low e high pass, além dos sweep effects por canal com quatro modos. A interface de áudio é 24 bit 96 kHz, com cinco canais estéreo para gravar no computador. Troque o DJ sem parar a pista, com duas conexões USB para tocar com o software. Link 4 players, além da saída para uso com protocolo Stage Link, que em conjunto com o software Resolume controla a iluminação e o vídeo, realçando o visual do show no clube ou no palco. Denon DJ com garantia, suporte e segurança é com o distribuidor oficial no Brasil. PC1 Audio Import PC1 Audio Import PC1 Audio Import PC1 Audio Import PC1 Audio Import